Muita gente me perguntou, depois que eu postei essa planta lá no Instagram como que essa planta ficou desse jeito, com tantas mudinhas laterais gerando novas mudas com abundância, dessa forma que você está vendo E esse vídeo aqui vai ser bem curto pessoal, mas interativo Eu quero saber muito uma coisa de vocês, quero que vocês respondam para mim uma pergunta bem simples Mas antes de fazer até essa pergunta, eu preciso te lembrar que eu esqueço direto de você se inscrever nesse canal Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque só assim você vai receber novos vídeos E para você ser notificado de vídeos novos todos os dias que a gente posta aqui Em tempo assim record, e a gente postou e você recebeu a notificação É só você ativar o sininho de notificações, em todas as notificações Que assim sempre a gente postar um vídeo novo vai ser notificado aí no seu celular, no seu computador, tá bom? Mas o que eu quero mesmo saber é sobre essa planta aqui Vocês sabem o que faz essa planta gerar tantos brotos novos? Vocês sabem o que que trouxe essa planta gerar tantos filhotes assim? O que que estimula isso? E se é natural isso acontecer? Bom gente, eu não quero nem estender muito esse vídeo, mas comenta aí embaixo Se você sabe como que isso aqui acontece Para as pessoas que não sabem descobrir também Como que estimula o crescimento desse jeito aqui? O que que se faz para a planta ficar desse jeito? O que que aconteceu para ela ficar desse jeito aqui? Comenta aí que eu quero saber E depois, mais pra frente, se esse vídeo tiver bastante curtida Se vocês gostarem desse estilo de vídeo Eu vou trazer para vocês O manuseio que eu fiz Que fez essa planta ficar desse jeito aqui, tá bom? Então esse vídeo é bem curto mesmo Comenta aí embaixo, deixa o seu like E compartilha com seus amigos para a gente saber se eles também sabem, ok? Até os próximos vídeos Um beijo no coração e tchau, tchau, fui!